Entre as propostas do Conselhão acolhidas pelo governo, está o Pacto Gaúcho pela Educação, medida que salvou do desemprego pessoas como Odete, ex-beneficiária do Bolsa Família, que hoje trabalha na empresa Celulose Rio Grandense. Estava prestes a ficar desempregada, a empresa que eu trabalhava estava indo embora, aí logo apareceu os cartazes sobre os cursos que estava tendo, terminei em maio. A gosto daí eu peguei aqui na empresa. Eu me sinto orgulhosa, eu gosto do que eu estou fazendo. É bom, está sempre trabalhando em equipe. É cansado no final do dia, mas é um cansado gratificante, que trabalhou até. Nós temos construído uma parceria importante com os municípios, com os setores produtivos, com as instituições de educação. Temos mais de 150 mil vagas hoje, crescente o conhecimento por parte da população dessas oportunidades. Temos mais de 150 mil vagas hoje, crescendo o conhecimento por parte da população dos cursos. Temos mais de 150 mil vagas hoje, crescendo o conhecimento por parte da população dos cursos. Temos mais de 150 mil vagas hoje, crescendo o conhecimento por parte da população dos cursos. Temos mais de 150 mil vagas hoje, crescendo o conhecimento por parte da população dos cursos.